O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Nós falamos aqui no primeiro culto, sobre não inverter os valores de Deus. Abra a sua Bíblia aí, é a retrospectiva. Isaías 5,20, o que é que diz aí? Você que está ficando meio liberal, meio safadão, não tem um ilha safadão, agora tem uns crentes safadões. Os crentes aí que estão dizendo assim, agora eu sou crente, mas para frente. O que é que diz a palavra de Deus? Isaías 5,20, o que é que diz? Ai, dos que é o mal? Não inverta os valores de Deus. Está certo? Não inverta o conceito de Deus, da palavra de Deus, da natureza do homem, da salvação de Deus e do destino eterno. Há maldição para aqueles que fazem isso e há sofrimento para aqueles que aderem a esses conceitos deturpados. Na aula de nove e meia, falei aqui sobre a teologia do corpo. Glorificar e a Deus do vosso corpo. Então, o corpo é a geografia da santificação. Você é templo do Espírito Santo. Então, não use o seu corpo para qualquer coisa, porque um dia Deus vai ressuscitá-lo e você será semelhante corporalmente igual a Jesus. Agora eu quero falar sobre a felicidade de ser um discípulo de Jesus. Felicidade, tá? A felicidade. Então, abra a sua Bíblia, por favor, lá em Marcos. Capítulo 9. Versículo 34 em diante. Então, convocando a multidão, e juntamente, desculpa, Marcos capítulo 8, 34 em diante. O que é que diz lá? Desculpa, gente. Eu falhei. Até o William Bonis falha. Vamos lá. O que é que diz? Vamos ler juntos? 34 a 38. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perderá a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-lá. Que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perderá a sua alma. Que daria o homem em troca de sua alma. Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Amém. A felicidade de ser um discípulo de Jesus. Há muitos termos na Bíblia para descrever, para nomear um crente. Um deles é crente. Jesus diz para Tomé. Tomé, não sejas o quê? Incredo, mas seja o quê? Crente pré-arbitariano. Completou ou não? Crente. Seja crente. A Bíblia fala que os discípulos, lá em Antioquia, quando a igreja foi plantada, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos. Pela primeira vez. Significa? Seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele usa a expressão aos santos. Que estão em Corinto, em Tessalônica. Depois, Paulo também usa a expressão aos irmãos. Aos irmãos. Somente Jesus usou. E depois a igreja, no seu princípio, na sua origem, principalmente a igreja primitiva, chamou os crentes de discípulos. A palavra discípulos do grego, matetez, significa aprendiz. Aquele que aprende. E Jesus diz, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus não mandou a gente fazer crente. Jesus não mandou a gente fazer o quê? Cristão. Jesus não mandou a gente fazer evangélico. Jesus não mandou a gente fazer prebiteriano ou batista. O assembleano. Jesus diz fazer o quê? Discípulos. É o imperativo. Mas como é que faz discípulos? Tem alguma forma? Hein? Vocês que são da inteligência artificial. Tem? Vamos usar a inteligência espiritual. Veja, por favor, lá em Mateus, capítulo 16, texto paralelo desse texto. Que ser um discípulo de Jesus é ter a revelação e saber quem é Jesus. Jesus fez uma enquete, um marketing. Diz, quem diz os homens ser o quê? O filho do homem. Quem diz aí por aí quem é Jesus? E Pedro responde no versículo 16. Vamos ler juntos? 16, 16 de Mateus. Respondeu Simão Pedro. Diz, tu és o Cristo? Então Jesus lhe afirmou, feliz és, Simão Bajunas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu pai que está nu. Então como é que se faz um discípulo? Como é que se torna um discípulo de Jesus? É quando nós recebemos de Deus a revelação de quem é Jesus. Então não é curso de discipulado, não é classe essência da fé. É ter uma experiência de conversão. Está certo? Não é você se tornar membro da igreja. Todo um pastor tem um manual do novo membro. Não, mas tem um manual da Bíblia que diz que você para ser crente, para ser membro da igreja, primeiro você precisa ser discípulo. E Jesus diz, bem-aventurado. Mas não somente isso. Por quê? Por quê? Que nós somos bem-aventurados. Por que que nós recebemos essa revelação? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em João, capítulo 15, versículo 16, versículo 16. João 15, 16. O que é que diz? Vamos juntos, bem forte. Mas, meus irmãos, por amor de Deus, vamos lá. Não tem mais, mas vamos lá. O que é que diz? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto me pedis, a mãe e o nome. Então, você é discípulo. Você recebeu a revelação de Deus, quem é Jesus. Mas você foi, recebeu essa revelação porque você foi o quê? Escolhido. Não fui eu que escolhi. Eu sou feliz porque Deus o quê? Me escolheu. Quereis vós retirar-vos? Pedro disse, peraí, Deus. Para quem o quê? Iremos nós. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, não temos para onde ir, não. Então, discípulo não abandona Jesus. Eu queria que você fosse lá para Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Por que é que tem uns crentes assim que gostam de reclamar? É, mas isso não é justo. Escolheu um, escolheu outro. Sim, 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 sim. Por que é que Deus escolheu isso e aquilo escolheu? Não é problema mesmo, meu irmão. Você vai para o Procon Celestial. Entra com o habeas corpus espiritual. Faz um processo contra Deus. Veja, no capítulo 3, versículo 13. Lê comigo aí, por favor. O que é que diz aí? O que é que diz? Vamos lá. Depois, subiu ao monte e chamou. E vieram. Ele chamou quem? Então, pronto. Chamou a quem ele? Quis. Então, coloca aí na sua cabeça. Ser crente, meus amados irmãos, não é um karma. Ser crente é ser o quê? Bem-aventurado. Feliz. Feliz aquele que foi escolhido por Deus para ser discípulo dele. Para aprender dele. Para ter essa revelação de quem é Jesus. E viver o projeto mais fascinante da vida. Que é o projeto de ser um discípulo de Jesus. E o projeto é que cada vez mais você seja parecido com Jesus. O projeto de Deus é que você seja conformado à imagem do seu filho. Seu filho. Isso é o departamento de cadastro. Mas vamos para o departamento de vendas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É o seguinte. Olha para essa porta aqui. Aqui na frente tem um versículo. Vinde a mim todos os órgãos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Esse é o versículo da frente. Vendas. Mas todos os órgãos que estão no fundo da porta. Ninguém pode vir a mim se o pai não o trouxer. Deu para entender? Se alguém quer ser discípulo, segue-me. Mas Jesus põe no versículo da porta do fundo. Departamento de cadastro. Muitos são chamados. Mas poucos o que os escolhidos. Qual é o nosso papel? Discutir quem não está no cadastro? Não. Nós temos o que? Tirar pedido. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho. O que é a toda? Criatura. Fazer discípulo de todas as nações. Agora, se o cadastro vai ser aprovado e o crédito vai ser liberado, não é comigo. Vocês estão entendendo ou não? Então veja. Vamos para o texto. Versículo 18. Oh, desculpa, desculpa. Vamos lá. Estou meio perturbado hoje. Marcos 8. 34. O que é que diz aí? Então, convocando o quê? A multidão. É como se Jesus estivesse na IPPTV. Estou enchendo sua bola aqui. Vamos lá. Convocando a multidão e juntamente os que eram seus o quê? Discípulos. Aqueles que ele havia escolhido. Estavam já com ele. Seguia ele de pé. Jesus diz assim. Vamos ler juntos a última parte do versículo 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui nós temos quatro lições importantes. Como é que eu posso me tornar um discípulo de Jesus? Primeiro, é uma decisão pessoal. Se alguém o quê? Quer. Você não é obrigado. Você não precisa ser constrangido por ninguém. Você não precisa ser pressionado. Você não é obrigado. Você quer? Você quer ou não? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas essa fé que é ouvida, mexe com a sua vontade, com os seus sentimentos. E você toma a sua o quê? Decisão. Ninguém aqui, nessa condição, da pregação do evangelho, do chamado para ser discípulo, a responsabilidade é colocada pessoalmente. Jesus não conhecia nem Calvino, nem Armínio. Jesus não era reformado. Mas o que ele prega, a gente confirma aqui. Vocês estão entendendo ou não? Jesus disse, se alguém quer. Também há um aspecto aqui, que é uma decisão pessoal e calculada. O chamar de Jesus ao discipulado, faz do discípulo ser solidário. Quer queira, quer não, tem que decidir, tem que tomar a sua decisão sozinho. Jesus não diz assim, ninguém quer, mas pergunta primeiro para a sua mulher. Não. Pergunta para o seu marido. Não. Você tem que tomar uma decisão o quê? Pessoal. A salvação é pessoal. Ser discípulo de Jesus é uma decisão o quê? Pessoal. Segundo. Você precisa negar-se a si mesmo. Essa aqui é a parte mais difícil. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue. O quê que significa isso, gente? Negar-se a si mesmo é abrir mão da sua vontade. E sujeitar-se totalmente à vontade de Jesus. Agora, tem um pessoal aqui na igreja que quer ser crente, mas amasiado. Não. Não é assim não, filho. Ah, mas pastor, eu tenho agora, eu não sou amasiado, mas eu agora tenho, como é que é? Um documento que se chama União Estável. Jesus não mandou ninguém fazer União. Jesus mandou a gente o quê? Casar. E vai para o cartório. Você está entendendo? Viaja para fora do Brasil sem passaporte? Isso é bom. Vai lá, chega no aeroporto, vou entrar sem passaporte. Não. Não é assim não, filho. Está certo? Você diz agora, eu sou cidadão brasileiro, mas eu não tenho nem RG, nem carteira de habilitação. Não, eu sou, eu pronto, tudo bem, você está preso. Esteja preso. Não é assim não. Eu estou colocando uma coisa simples hoje. Porque todo mundo quer Jesus como Salvador, mas ninguém quer Jesus como Senhor. Você precisa negar a si mesmo, renunciar a si mesmo. Jesus diz, siga após mim. É Jesus na frente e se atrás. Não é ser um discípulo do jeito que você quer. É do jeito que Cristo quer. Você não escolhe o que aprender. Você não escolhe o que renunciar. Você não escolhe o que fazer. Você agora, como discípulo, você é um servo. Você tem que obedecer a Cristo. Ah, pastor, não estou com vontade. Tudo bem, mas vontade passa. Deus é poderoso para criar em nós tanto o querer quanto o realizar. Está sem vontade? Ora que Deus abre a vontade. É igual fome. Está sem fome? Toma um remédio de verme. É lombriga. Abra. Peça a Deus para abrir a sua fome espiritual. O seu desejo espiritual. Irmãos, o grande desafio da igreja hoje não é crescer com gente descrente dentro da igreja. Trazer multidões aqui. Ser membro de igreja. Ter 10 mil membros. Ter 20 mil membros. Nós precisamos encher essa igreja de discípulos de Jesus. Amém? O senhor precisa acrescentar à igreja aqueles que iam sendo o quê? Salvos. Encher de incrédulo aqui é ficar pastoreando bode. E bode dá trabalho. Nós precisamos de ovelhas. Jesus Cristo não faz bode. Faz o quê? Ovelhas. Terceiro lugar. Decisão pessoal calculada. Negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. Diariamente. Veja o texto aí o que é que diz. Tome o que é a sua? Cruz. O que é que significa a cruz aqui, gente? Cruz. Significa o sofrimento que resulta da sua união com Cristo. A partir do momento, viu, Benjamin, que você se tornou um discípulo de Jesus, todo dia você tem que abrir mão da sua vontade. Todo dia você sofre porque você é crente. Você sofre críticas, você sofre rejeição. Você sabe disso, Ricardinho. Você mudou de emprego agora porque você foi dizer, eu sou crente, eu não quero isso pra mim. Prébito 10. Top. A gente não se vende, irmãos. O crente não é comprado pelas coisas do mundo. Não há dinheiro que compra um crente, não há prazer que compra um crente. Nós não podemos trocar Jesus por nada. Ele é a pérola de grande valor. Nós abrimos tudo pra tê-lo. Comentário do príncipe. Abre aspas. Essa cruz não é uma doença. Um inimigo. Uma fraqueza. Uma dor. Um filho rebelde. Não. Um casamento infeliz. Minha cruz é esse marido. Não é? Esse marido é uma cruz lévia. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não transforma em cruz aquilo que não é cruz. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos. Os prazeres e deleites. É considerar-se morto para o pecado, prazeres e deleites. E aí, pra fechar o pensamento do príncipe. E andar com a testada de óbito no bolso. Morreu. Você entendeu o que eu tô dizendo? Morreu. Nós morremos com Cristo. Estamos crucificados para o mundo. Quarto lugar. Quarto lugar. Decisão pessoal. Negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. Seguir pessoalmente a Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 Pedro, capítulo 2, 21. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. E quê? Siga-me. Nós temos que seguir a quem, gente? A Calvino? Nós temos que seguir a teologia? Temos que seguir vozes do além? Não, nós temos que seguir a Jesus. Pessoas seguindo a Jesus. 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21. O que é que diz aí? 1 Pedro. Acharam, irmãos? Vamos ler. Por quanto para isso mesmo fostes? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguintes os seus passos. Presta atenção. Deixando-vos exemplo. No grego, a ideia aqui é o de um caderno de caligrafia. Quem foi alfabetizado aqui com caderno de caligrafia? Como é que você aprendeu a fazer o A? O B, o C, as vogais, A e O, fazendo o quê? Seguindo os pontinhos. Como é que você é um discípulo de Jesus? Você vai seguir os passos que ele deixou, as pegadas que ele deixou. Tem um clássico, né? Em seu lugar. O quê? Cristo o quê? Faria. A novela evangélica. Em seu lugar. O quê que Cristo faria? Pensa assim. Se Cristo estivesse no meu lugar, o quê que ele faria? Porque nós temos que imitar a quem? A Cristo. Ser depois imitadores a Deus como filhos amados. A bem-aventurança de ser um discípulo de Jesus começa quando conhecemos a Jesus. A bem-aventurança de ser um discípulo de Jesus começa quando nós cumprimos as exigências de ser um discípulo. Terceiro lugar. A felicidade de ser um discípulo de Jesus. Fundamenta-se em três vantagens. Três vantagens que você tem que faz de você uma pessoa bem-aventurada. Primeira vantagem. Jesus vai colocar aqui. Versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, o quê? Perderá. E quem perderá a vida por causa de mim e do evangelho, o quê? Salva-lá. Primeira coisa. Quem abre mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do evangelho faz um grande investimento e será recompensado com a vida, o quê? Eterna. Peça atenção nisso. Ele está colocando aqui que daria um homem em troca da sua alma. Não está falando em troca do seu corpo, em troca da sua alma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente que mata, que sofre, que luta por coisas que não tem o quê? Nenhum valor. Nenhum valor. Tem gente que quer posição, que quer dinheiro, que quer status, que quer aparecer. Gente que quer tudo nessa vida, mas que não abre mão para ter tudo que é mais importante nessa vida que é a salvação da sua alma. A vida eterna. Segundo lugar. Quem abre mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do evangelho faz um grande investimento e será recompensado com a vida eterna. Você não perde nada em seguir a Jesus. Você perde tudo se você não seguir a Jesus. Está certo? Então é melhor você investir no XP espiritual. No banco celestial. segundo lugar. A salvação eterna da alma vale mais do que a juntar tesouros e riquezas nessa vida. Pois nenhuma fortuna poderia adquirir a salvação de uma alma. Dificilmente aqueles que amam as riquezas entrarão no reino de Deus. A única coisa que Deus fala que pode roubar o senhorio dele na nossa vida é o dinheiro. Por isso que ele diz não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus e as riquezas. Vocês estão entendendo, gente? Tem gente que faz tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Você tem que fazer tudo por causa de de Jesus. De Jesus. É interessante porque aquele projeto que a gente está apoiando nós estamos presentes em 349 presídios. Lá no estado do Paraná nós estamos presentes com ordem do governo em todos os presídios. Muita gente está no presídio porque roubou, matou. ele vai para ali e ele descobre através dos estudos da palavra de Deus que o maior tesouro é Jesus. É ter a vida eterna. E mesmo preso ali ele está livre. Amém? Se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis o que? livres. Paulo diz eu estou preso mas a palavra de Deus não está o que? Algemada. Terceira vantagem o verdadeiro discípulo é aquele que não se envergonha de Jesus nem das suas palavras. E aqui a promessa que Jesus faz aqui para mim e para você é que aquele que não se envergonhar será reconhecido valorizado recompensado por Jesus em sua vinda. Você não está na Forbes você não está na Veja você não está na narrativa de todas as TVs deste mundo dos jornais deste mundo das manchetes deste mundo mas na vinda de Jesus você vai ser manchete de capa amém? Ele vai dizer esse aqui é meu não vou envergonhar ele vai dizer esse cara não vale nada mas é meu é meu aquele que se envergonhar de Cristo Cristo se envergonhará dele quero desafiar você nessa manhã a ser um discípulo de Jesus amém? você que está afastado da igreja filho de crente filho de crente não é crentinho é cretino se você está desviado meu filho esse mês nós estamos orando e pregando o evangelho para que as pessoas se convertam se volte para Deus não há privilégio maior não há nada neste mundo que se compara até Jesus Cristo com nosso Senhor e o nosso salvador vamos orar? curva a sua cabeça porque para você ser um discípulo de Jesus Jesus diz para Pedro necessário é que o filho do homem seja preso sofra seja morto e no terceiro dia o que? ressuscite há um preço que foi pago para você ser um discípulo de Jesus e esse preço Jesus Cristo pagou por você amém? o preço da sua salvação foi pago por Jesus feche os seus olhos confesse os seus pecados a Cristo como igreja como cristão como filho de Deus reconheça os seus erros mas olhe para a cruz olhe para a cruz nesta manhã com gratidão foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos feitos discípulos de Jesus e ele pagou esse preço e ele quer lembrar você e ele quer lembrar você nesta manhã de culto que você é dele que você não é deste mundo que você foi escolhido que você é feliz por conhecer a Jesus que você tem que testemunhar a Jesus Jesus Cristo tem que ser a primeira coisa na sua vida Pai querido nós humildemente nos curvamos diante do Senhor confessamos a Ti os nossos pecados os nossos erros as nossas fraquezas quem somos nós Pai para merecer tamanho amor tamanha misericórdia foi a Tua vontade soberana foi o Senhor que nos trouxe a Cristo foi o Senhor que pagou o preço da nossa redenção glorificado seja o Teu nome que cada crente aqui possa compreender a profundidade a riqueza o privilégio a alegria de ser de Cristo de não sermos deste mundo de estarmos aqui mas não sermos daqui de sermos uma nova criatura de sermos os Teus filhos de sermos concidadãos da cidade eterna santifica a Tua igreja quebranta a Tua igreja que haja conversão hoje mudança de vida volta para casa na vida de cada um aqui nós oramos em nome de Jesus amém que가지고 a Tua igreja e-mail amém 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 Obrigado.